Olá pessoal, eu sou a Si e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a... Bem-vindos ao meu novo estúdio! Ele neste momento está um bocadinho vazio e está cheio dele porque eu ainda não comprei as esponjinhas para isolar o som. Mas já, tenho que ver este papel de parede. Quer dizer, não é papel de parede, é mesmo pedra. Por aqui você está escrita. Ok, agora não está assim tão vazio. Diz arigatou como coraçãozinho. E o garçom 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 e o garçom. É cute! Arigatou! I don't get it. Rar! Tipo, tipo, obrigada. Imagina um Godzilla a dizer... Obrigada. Quais-te ser um cidadão? Ah! Obrigada por me deixarem distribuir as vossas vidas. Mas isso é a relacionada a vida hoje? Actually! Muito! Ok, agora vocês devem estar a perguntar... Mas como se é que este postal tem a ver com aquilo que nós vamos fazer hoje? Well! Hoje nós vamos testar produtos estranhos do Japão. É verdade pessoal, eu tenho aqui vários produtinhos que eu comprei no Japão quando eu estive lá. Para quem não sabe, eu passei um mês em Tóquio e foi incrível! E eu não tenho estas coisas há mais de meio ano. Eu comprei para fazer um vídeo e nunca o fiz. Não gravaste vídeo, mas filmaste o player 2. Agora está na descrição para quem não viu! Mas já, estou muito, muito entusiasmada para testar. Estas coisas são bastante esquisitas. Estão completamente em japonês. Não faço a mínima ideia do que é que isto é, mas vai ser divertido. Portanto, you know what? Bora lá testar estes produtos estranhos do Japão. Oi, oi, oi! Mas antes... Pessoal, isto é muito importante. Se tu por acaso ainda não fazes parte do vídeo mais awesome do YouTube, Então aproveita e inscreve-te agora no canal, clicando no botão aqui em baixo. É muito, muito importante. Vocês sabem porquê? Porque assim mesmo, vai adivinhar para o mundo. É deep fact! Já agora, não se esqueçam de deixar um mega like neste vídeo e comentem a vossa cor favorita aqui em baixo, porque... Azul! É a minha cor favorita! Produto número 1! Este é o produto que eu vou testar agora. Pessoal, tenho aqui uma máscara facial que se chama Kogau Bizay Mask. Peraí que isto é, não faço a mínima ideia. Deve ser tipo para o lifting. No Japão está bué... No Japão e na Coreia do Sul está bué na moda aquela cena de vilain. Vilain. Aliás, há bué gente para as cirurgias para ter o vilain. Parece que tens tipo uma meia na cara. Parece confortável. Tenho que ir ao Google Translate, deixa eu ver. É o contrário. Ops. Ok, já tenho... Músculo de expressão facial de bocina. E levante! Levante o quê? Não sei! Músculos ao redor dos olhos. Treinado. Olhos perfeitos! Mas isso não dá nos olhos. Isso é melhor porque não creches. Não gosto só esta cara de sofrimento à câmera. Ela parece estar aqui para viver a sua past life. Exatamente beleza de curta duração que começa a partir de 3 minutos por dia. Ok, temos que usar isto 3 minutos por dia. O que é que isto faz? Ah! Isto é para fazer o rosto mais pequeno. Não! Bora então abrir aqui a caixinha e ver o que é que nós estamos a lidar com. Oh! Ok! A cor é gira. É meu. Ok, só. O que é que isto parece? Digam-me nos comentários. Estou a pensar que é fantasma. Isto parece ser tão desconfortável. Eu preciso pôr os meus brincos pelo braco. Olá! Não tem dado os brincos para este negócio? Não! Ou nunca! Está dentro, não está? Está-se a sentir a cara mais pequena? Não! Isto é estranhamente confortável. Isso não dá certo! Está! Não está demasiado atrás. É sério, exato. Eu acho que deres começar a fazer os vídeos todos assim. A sério? Mas fica de melhor com o cabelo para a frente ou com o cabelo para trás. É assim... Acho que deres começar a fazer os vídeos assim. Ok, vou ser super honesta para vocês. Eu não estou feliz. Só isto. Ai, desculpa. Estás tão infeliz com o problema. Agora tenho que ficar 3 minutos com isto. Todos os dias. Todos os dias. Estou com a cara mais fina. Ok, claramente estou com a cara mais fina. Eu percebo. Mas isto faz o meu cérebro mais fixe. Posso fazer os lábios tipo Angelina Jolie super fácilmente. Eu não faço a mim mesmo se isto realmente funciona ou não. Mas eu estou a inclinar mais para o lado do não. Próximo isto. Mas isso again. É extremamente confortável. De 1 a 10 eu dou este produto um 5. Então, 4. Próximo produto. Ok, pessoal. Próximo produto é esta coisa. Chama-se Hana Hana. Eu acho que Hana é nariz em japonês. Nariz? Yeah! Não, nariz! Este produto chama-se Hana Hana. Quer dizer nariz, nariz. Tenho um feeling que este produto é para fazer o nariz mais pequeno ou mais pontiagudo. Acho eu. Não sei. Estrutura de nariz. Hana Hana suporta 3 partes de nariz. Para quê? Mas isto é para quê? Ah, for your beautiful nose. A única cena é que isto não tem instruções. Portanto, bora então abrir. Meu Deus, isto mete muito medo. Isto não. Vai se aperta mais. Tortura. Mesmo. Ok, bem. Isso parece tão estranho. Olá pessoal, eu sou assim. Não se esqueçam de deixar-me mega lindo neste vídeo. Só se quiserem ver mais vídeos simples aqui no canal. Diga que você me ama. Por favor. Por favor. Diga que você me ama. Diga que você me ama. Bem, eu não sinto nada com isto. A pontuação para esta coisa é um 2. Porque eu não sinto nada. Mas vai instantâneo. Está a esperar que funcione assim. Eu já disse. Eu vou usar a expectativa para ver o que acontece ao nariz. Você acha que vai acontecer? Nada. Anime, próximo produto. Yeah! Oh my God! Isto é muito estranho. É so cute. Isto basicamente é uma tira de silicone que... É para tirar a aparência das olheiras e acho que é só isso que eu sei. Meu, é muito fofo. São dois gatinhos. Miau. São... É muito fofo. Miau. É muito fofo. Miau. Uau. Diz aqui. Cai. I have no idea. Eu acho que é para isso. Eu não consigo ver. Vamos experimentar. Vamos ver. Mas é muito cute. Dá muito dó a bonita esta embalagem. Acho que tenho que estar com a cara limpa. É muito fofo. Meu, eu estou muito fofa. Fica tão cute. Isto é tão cute que eu vou dar 10. 10. Isto é um 10. For sure. Não tem que ser útil. Só tem que ser cute. O meu coração. Anyway. Próximo produto. Muito obrigada. Este produto é possivelmente o mais bizarro de todos os produtos que eu tenho. E possivelmente o mais doloroso. Este produto chama-se Mimi Ring. E é para... Fazer algo com a orelha. Eu acho que é para, sei lá, fazer a orelha mais pena. Mais redondinha. Não sai. Ai, o que é que eles têm? Como fazer? Gancho assassinos e ouvidos. A perda da orelha do assassino. Eu literalmente isto é o que traduziu. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Por favor. Estas traduções estão incríveis. Oh my God. Eu estou com medo. É se posturares o teu ouvido como um taco. Depois inserires o silicone. Não. Vai não andar. Não. Dói muito. A minha cartilagem é muito dura. Por favor, não experimentem isto em casa. Isso foi estranho. Parece um elf. Ah, mas já crio. Não consigo. Oh my God. Que medo. Ok. É isto? Oh my God. Vejam só. Faltam outro. Oh my God. Que medo. Ok. Pelo gestar da orelha do Adam, eu vou dar um zero. É este produto. Estão-te alguma coisa? Vergonha. Mostra bem. Oh. Então, tipo, isso é diário. Não, não, não. Não. Não, Adam. Não, Adam. Não, Adam. Volta. Próximo produto. Por quê? Bem, este é o próximo produto. Temos aqui um cone da Hello Kitty. Eu tenho certeza que isto é uma ventoinha portátil. E basicamente... Isto é uma ventoinha portátil da Hello Kitty em forma de gelado. Isto não tem utilidade nenhuma para além de ser uma ventoinha portátil. É muito cute. Mas, para já, podemos só, tipo... Como é que eu levo isto? No braço. No braço. Não. Impulso. Será que eu tenho baterias aqui? Ah! Oh, uau! Para vocês não ficarem sem a minha reação, vamos fazer aqui uma dramatização. Uau! Ah! Tão fresco! Hum! Estou tão refrescada! E ao mesmo tempo, super cute! It's okay. It's okay. Próximo produto! Este produto... Este produto chama-se Slim Mouth Kiss, que basicamente traduz para peça de emagrecimento para a boca, para iluminar a flacidez bucal. Eu acho que só é uma maneira de descobrir realmente como é que isto funciona. Experimentando! Não é, mamãe? Como é que é experimentar? Ai, mamãe! Ah, dá para fazer com as duas coisas! Bora lá! Em três, dois, um e... Eu realmente sinto os músculos a funcionar com isto. Eu não sei se isto realmente ajuda com a flacidez, mas eu já ouvi falar que fazer exercício com a cara realmente ajuda com a tonificação dos músculos. Ou seja, tipo... Eu sigo uma youtuber coreana que faz sempre isto. Quando acorda, ela faz tipo exercícios com a boca. Tipo... Eu acho que é tipo isto! Este produto vai levar uma produção de... Isto dá para um de sete e meio. Pessoal, agora está na hora do último produto e este é o produto que eu estou mais entusiasmada para experimentar. Vocês não estão preparados. Vocês não... Vocês não estão preparados. Apresento-vos. Massajador, para quem? Oh my God! Quando eu ouvi isto, eu tive que comprar. Basicamente, é literalmente um massajador. Para quem? Isto é para quem? E se virar para o contrário, mostra-te onde é que devemos massajar o cão. E comprar isto... Por apenas um propósito. Para experimentar. Na minha cadela. Momo-chan! Ah! Ah! Senta! Vamos sentar, então. Temos aqui uma Momo. E agora vamos ver se funciona. Eu acho que ela está gostando. Não acredito que isto funciona. Eu não acredito que isto funciona. Como assim? Melhor compra. Melhor compra que eu fiz na minha vida. Desculpa. Este é o melhor produto de todos os tempos. Este é um sem. Este produto merece um 10 de 100%. 10, não. 20. Um milhão. I don't know. Sem dúvida, este é o melhor produto. Mas isto é apenas a minha opinião. Digam aí embaixo qual é o produto que vocês acham que funcionou melhor. E se vocês quiserem ver mais vídeos tipo este, não se esqueçam de deixar um mega like neste vídeo. Não é Momo-chan? O shout-out deste vídeo vai para... Obrigada por estres incrivelmente awesome. I love you. Eu sou Si. Este é Momo. E nós vemos-te no próximo episódio. I love you. Bye!